Segura o velho rambelou, não é isso? Então agora nós vamos nos novos BRICS É isso que tá deixando que a rapaziada invocada aí a partir de 1º de janeiro de 2024 Teremos novos BRICS Cada um com sua função, né? Ô professor, pô, mas a Argentina, qual é a da Argentina? Não tem nada disso pra gente ficar brigando com a Argentina não A Argentina é a nossa parceira, pô A maior parceira comercial do Brasil É isso, Etiópia, colocar o quê? A África dentro do circuito o quê? Dentro do circuito da geopolítica e da geoeconomia monta Emirados Árabes Unidos É isso, Abu Dhabi É isso, Dubai Dinheiro Petróleo, velho Grana É isso, Irã É isso, petróleo Egito Então esses são os novos BRICS Cada um tem o quê? Tem uma função Você conectando esses novos BRICS aí Aos antigos BRICS Você vai formar uma grande potência energética Vamos lá, você tem a Rússia Você tem o Irã Você tem o Egito Que não tem muito petróleo Mas tem E tem Emirados Árabes Unidos Então você forma uma grande potência energética É isso E que em termos de geopolítica e geoeconomia mundial E da geopolítica energética É muito grande Certo Isso tem uma importância muito grande Porque ainda nós estamos ainda vivendo A civilização do petróleo Ela não acabou ainda Nós somos um homem hidrocarboneto A Argentina é uma grande produtora de grãos Certo A Etiópia Ali no chifre da África Ela te conecta, por exemplo Uma posição geoestratégica É ali Próximo ao Oriente Médio Então quer dizer Esses novos BRICS aí Foram todos estudados Isso pra você entrar nos BRICS Não é assim Ah, eu quero entrar lá nos BRICS Vai entrar Não é assim não Isso é tudo trabalhado Pra que você tenha o quê? Pra que você tenha Os países do sul global Sul global E se liga nessa Se liga no Robilu Eles se tornam o que também Tão fortes quanto o norte global É uma tarefa difícil Mas não é impossível Beleza, beleza? Então se liga nessa aí Os novos BRICS A partir de 1º de janeiro De 2024 Beleza?